Mais de 9 mil pessoas foram imunizadas contra a covid no primeiro mutirão de vacinação que foi realizado hoje em Franca. Foram atendidas pessoas com mais de 50 anos com a primeira dose da AstraZeneca. 15 pontos de vacinação foram disponibilizados das 7 da manhã até a 1 da tarde. Quem conseguiu se vacinar comemorou esse momento tão esperado. Estou animada, com muita fé, muita esperança para a gente sair dessa, né? A gente estava esperando isso aí para que corra tudo bem, porque tudo volta ao normal, né? Vamos torcer para que tudo dê certo e todo mundo se fique imunizado aí para todo mundo ficar bem.